Olá pessoal, bom pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje nós iremos provar biscoitos importados. Exatamente, a gente foi lá no final de semana dar uma voltinha para ver as novidades do Suns Club, que é um supermercado da rede Walmart, então tem muita coisa importada. Inclusive nós já gravamos um vídeo andando nesse supermercado, fazendo um tour para vocês. Isso, e quem não assistiu tem vlog lá no canal, então assistam lá depois. E aí a gente encontrou os biscoitos diferentes e falaram, por que não comprar para provar? Não é um biscoito muito baratinho, né? Não, mas é bem diferente, está com uma cara de ser muito bom. Espero que seja bom, então se vocês gostam de vídeos provando coisas importadas e diferentes, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E bora começar. Bora lá. O primeiro biscoito que vamos provar, gente, olha o tamanho do pacote. É um big pacotão, gente. Se tem o biscoito Maria Brasileiro, tem Maria Alemanha aqui também, gente. Olha só. Do Keks Cacau. Cacau. É tudo com calma, de piso, né, gente? Olha, essa marca aqui, Grierson, gente, não sei pronunciar nada, mas está marcado aqui atrás que é fabricado na Alemanha, gente. Vocês já provaram, gente? Comentem aqui se vocês já provaram ou não. Vamos abrir e ver se... É um big pacotão, né? É um big pacote. Será que a gente... Nossa, é um big bolachão também. É um big bolachão mesmo. E olha, tem o recheio de chocolate. Gente, que legal. Olha só. É maior que a Maria do Brasil, hein? Meu Deus. Essa Maria Alemanha está diferente. Olha, é do tamanho da palma da minha mão, gente. Da... É. Do meio aqui, né? É. Enfim. Cheiro de chocolate forte, né? Cheiro a bolacha Maria. Não é super diferente olhando assim, mas vamos ver o sabor, né? Espero que seja bom, hein, gente? É. Porque não custou barato, não, hein? Então vamos lá. E tá daqui maço. Hum, tem um cheiro diferente, né? Uhum. A bolacha não é murchinha igual a Maria. Mas a Maria não é murcha. É sim. Nunca. Não, é do botequinho, gente. Aquela que vem com recheio. Deus, e quando vende Maria em boteco? Gente, aquela bolacha que vem com uma Maria murcha. Ah, não. Tá, então agora você foi longe. Aqui o Léo, doce, nada a ver. Eu lembrei desse. Não, estamos falando de biscoito que você compra no pacote no supermercado. Não, a Maria não é murcha, tá, gente? Respeita a Maria brasileira. Como assim, a Maria é murcha? Calma aí. Tadinha da Maria. Me senti ofendida pela Maria brasileira. Olha, gostoso. Gostoso. Não, mas super diferente. Eu achei que o biscoito em si, ele não tem muito açúcar, como o biscoito brasileiro. Uhum. A bolacha em si, né, olha. É. Tirando só aqui. Hum, olha, é bem sem açúcar. Pra ser sincera, é importado, tá, os nossos, da Alemanha. Mas eu sou mais a Maria do Brasil. É, a Maria é mais docinha. Só que, assim, o biscoito, ele é macio, não é um biscoito seco. Não é um biscoito duro, aquele que você vai morder, tipo, quebra o dente, né? Não, tem uma qualidade muito boa. Mas a diferença, o chocolate é sensacional, gente. Alemanha, né, bebê? Muito bom. A única diferença que eu notei é que se pega um pedacinho só do biscoito mesmo, Maria, pra você ver. Ele não é tão doce quanto o do Brasil. É, pra ser sincera, não. Ele é meio neutro, a do Brasil. Você sente um açuquinho, um docinho, tá vendo? Ele é meio... Eu não compraria de novo, pra ser sincera. Eu achei muito básico. Eu esperava, tipo, nossa, um sabor diferente, um tchan, entendeu? Mas o sabor diferente tá no chocolate. Esse chocolate aqui você não acha no Brasil, não. Eu não sei, mas eu acho que, tipo, assim, pelo valor eu compraria a Maria mesmo. Sim. Assim, compraria talvez só se batesse uma vontade. Uhum. Mas não é também tipo, uau. É, é isso que eu quis dizer. Não é, tipo, você vai comprar e vai falar, nossa, que diferentão. Ele é neutro. Mas achei gostoso. Uhum. E saindo da Alemanha, vamos direto pra Portugal. Olha só, gente. Que legal. Temos esse biscoito aqui. Biscoito amanteigado sortido. Inclusive, quando a gente tava lá no Suns Club, eu até postei, não sei se foi essa caixinha ou outra, pra seguidoras e seguidores de Portugal comentando se é gostoso ou não. Sim. E aí teve bastante resposta falando que sim, que era muito bom. Gente, eu achei a caixa muito linda. Até pra presentear alguém. É uma embalagem muito bonita, né? Não é? É pra de Natal, sei lá. Eu achei bem bonita. Ai, que legal. Ele vem numa bandeja, gente. Olha só. Uhum. Ah, lembra um pouco do Japão que tinha, né? Mas do Japão. Cuidado que vira o negócio aí. Não vai virar não, gente. Mas ele vem nessas forminhas de cupcake. Sim. E olhando assim, parece um biscoito... É, um biscoito amanteigado, né? Então... Não, é amanteigado, mas tem esse aqui que tem, acho que as pedrinhas de sal. Não, acho que esse aqui é sal. É sal? É, porque tem alguns biscoitos que vem sal. Tem esse aqui que tem gotas de chocolate. Bom, eu vou no clássico amanteigado. Olha, eu vou nesse aqui, que é diferente. É tipo um pretzel, né? Esse aí. Pretzel? Pretzel. Não sei como se pronuncia. Vamos lá, gente. Eita da que massa. Nossa, que delícia. Nossa, fofinho. Não, não é sal não, gente. É pedrinha de açúcar. Açúcar, né? Inclusive, pra esse vídeo, gente, temos até aqui, ó, chocolate quente, quentinho. E esse a gente comprou lá também, que é um chocolate quente suíço. Direto da Suíça. A gente vem com o marshmallow em cima, maravilhoso. O marshmallow já foi embora faz tempo. Nossa. Porque o biscoitinho assim merece. Ainda mais que hoje, tá um dia frio, né, Thalita? Chuvinho, olha só. Gente, sensacional. A Thalita degusta do seu chocolatinho quente. Vamos para esse aqui, que é o último, né? Já que é importado, gente. É meio caro, né? Exatamente. E também não tinha tanta variedade, assim. Coisas diferentes, né? Aí a gente foi um pouco mais nos diferentes. E aí a gente pegou essa caixa aqui, que lembra muito um pão de mel aqui do Brasil. E esse aqui também é da Alemanha, né? Saímos de Portugal e voltamos pra Alemanha, gente. Voltamos pra Alemanha. Pega o aviãozinho e cá estamos nós. Voltamos. Espero que seja gostoso. Bom, a única coisa que dá pra entender aqui é que é 28% chocolate. Na verdade não tá escrito chocolate. Tá escrito chocolate. Não, aqui ó, embaixo. Chocolate. É, mas eu já fui no Google Tradutor colocar chocolate em alemão e aparece isso aqui, gente. Interessante. Olha só a pronúncia disso aqui, gente. Vamos ver, vamos ver. Olha só, chocolate. Escute só. Chocolate. 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 Agora olha só, como que fala eu amo chocolate em alemão? Ich liebe Schokolade. Ich liebe Schokolade. Gente do céu, não dá, né? Eu só sei o ich porque... Ich. Porque eu fiz um cursinho de dois dias só e nunca mais voltei, gente. Ela só sei falar oi. Tudo bem, é nóis, é isso. Olha. Ich liebe Schokolade. Ich liebe Schokolade. Quanto a gente brinca com o Google Tradutor, eu vou abrir porque eu não sou boba nem nada, né? Vai lá, espero que seja bom. Vamos provar. Olha, espero que seja melhor que o da Maria. Que é a Maria Alemã. Só. Olha, gente. Será que é grande? Tcharam! Ai, eu amo aquele esponso de mel que do... Da Balduco. É! Da Balduco. Olha só, vem bastante, hein? Vem mais do que o Brasil. Olha, 2, 4, 6. 6, 12, 18. É, pelo valor vale a quantidade, né? Isso. E é da Alemanha, né, gente? Da Alemanha. O chocolate provavelmente é muito bom, hein? Ai, tem várias formas, Thalita. Eu quero isso. Olha, tem tipo um coraçãozinho, estrela... Que fofo, gente! Amei! Enfim, gente, nesse exato momento tá passando tudo que podia passar de barulho aqui. Pois é. Avião, caminhão, obra ali embaixo, vizinho fazendo barulho. Então, por favor, ignore se vocês ouviram os barulhinhos, né? Os bastidores, né? Mas olha, já cortei aqui e ele parece ser bem fofinho. Nossa. Então, vamos provar. Vai lá, Thalita. Pode provar você primeiro. Vamos lá. Itadakima. Que cheiro maravilhoso, hein? Vou provar aqui também. Hum! Hum! Tem um gostinho de canela. Além da canela, eu senti também um gostinho de mel. Não sei. Ah, se é pão de mel? Tem que ter um gostinho de... Agora que eu me toquei, gente. Ops, querida, tudo bom. Mas achei muito bom. Valeu o preço. Nossa, esse aqui é mais gostoso que o do Brasil, hein? Não, é gostoso. Nossa, o chocolate... O do Brasil também não é ruim, tá? Nossa, sensacional. Gente, com cafezinho, com um chocolatinho quente, com qualquer coisa, gente. Nossa, muito bom. Muito bom. A gente quer comer, a gente quer gravar. Conversar. Conversar. Muito bom. Olha, esse aqui, acho que de todos foi o que mais valeu a pena. Tá em primeiro lugar no nosso pódio. Já vamos aqui para o nosso top 3, porque só tem top 3 hoje mesmo. É verdade. Literalmente top 3. Literalmente top 3. Primeiro lugar, pão de mel alemão. Sensacional. Nota 10. Delicinha. Segundo lugar... Biscoitinhos amanteigados. De Portugal, ora pois. E em terceiro lugar é a pobre Maria Alemanca. Tadinha da Maria, gente. Eu acho que a Thalita não curtiu a Maria Alemanca. Não, eu curti, gente. Eu não fiz um amizade com ela, entendeu? Ah, mas ela é boa. O chocolate é bom. Você vai comendo. Mas eu vou fazer assim, você fica com esse, eu fico com Portugal. E eu fico com esse. Sabe? Esse aqui é lindo. Ah, justo, hein? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui quais desses biscoitos vocês acharam sensacional. E fala, Thaís, esse sim eu gostaria de provar, hein? Eu provaria, compraria. E comente aqui se vocês gostam de vídeos assim, provando coisas diferentes, né? E se você é novo e não é inscrito, já se inscreve. Deixe seu like. E é isso. E aí? Um beijão. E até os próximos vídeos. Tchau. Vou tomar meu cafezinho aqui. Cafezinho não. Chocolate quente que tá muito bom, hein? Tchau.